Um serviço muito interessante, que ajudou muito a humanidade, foi o e-mail. Mas e-mail, para nós, da nossa comunidade, bom, o uso não é o tradicional. O tradicional que nós encontramos aí nas organizações e que as pessoas comuns fazem. O uso é diferente aqui. Bom, hoje nós vamos explorar aqui a comunicação por e-mail, a troca de mensagem. Que essa mensagem, ela fica armazenada em um servidor. Então já vem aí o nosso primeiro problema. Porque afinal, nós não podemos dar ao luxo de deixar rastros do que falamos, do que comunicamos um com o outro. Agora, todo serviço de troca de mensagem para o mundo hacker, conforme eu já falei em vídeos anteriores, tem que ser criptografado de ponta a ponta e tem que ser online. Ou seja, não pode ficar registro offline da comunicação. Bom, um serviço de e-mail permite que uma ou mais pessoas se comuniquem de forma offline. Não precisam de estar online. Isso, pois tanto quem envia como quem recebe contam com os servidores de armazenamento temporário. Bom, há um tempo atrás aqui, vou até trazer um caso do protomeio, apenas para um fim de demonstrar que o negócio aqui não é tão assim... O uso do e-mail não é tão... Ah, o hacker usa e-mail igual a um cara comum. Não, cara. E também já vou explicar o porquê nós usamos e-mail. Calma aí. As mensagens podem estar em texto plano, inclusive no servidor. A protomeio garante que há um mecanismo de criptografia. Bom, mas vamos lá. Nesse caso da protomeio, o Outlook, lá na Microsoft, ok? Vai manter uma mensagem lá na caixa de destino final. Talvez o hacker não seja o alvo de uma investigação, mas o cara do destino final da mensagem. Bom, então é complicado esse negócio. Porque o e-mail, sim, ele fica armazenado de forma que dá para se rever o que estava escrito. Os protocolos utilizados nessa troca são SMTP, POP e MAP. Olha só. Na questão do SMTP, ele é utilizado tanto do envio de quem está mandando a mensagem para o servidor, como entre os servidores. Ou seja, eu mando, por exemplo, um e-mail aqui, de onde eu estou, por SMTP para o meu servidor, no qual eu tenho uma conta de e-mail. E desse meu servidor, para o servidor de destino, também vai utilizar SMTP. Logo em seguida, POP e MAP para a ponta obter a informação final. Lembrando que o protocolo UDP, embora no momento da gravação desse vídeo, o capítulo 6 de modelos, modelo TCP e IOSI, não está escrito, mas eu vou adicionar um tópico no futuro, mais ou menos ali no final, falando sobre SMTP, POP e MAP. O protocolo em si, o comportamento do protocolo em si. Por quê? Olha só, POP e SMTP estão ali na lista de protocolos que são muito bons para quem está snifando uma rede. Inclusive, o capítulo de snif, de rede, está pronto. É isso? Dá uma olhadinha ali, onde está verdinho, eu já terminei de escrever. Ok? Então, estou entrando nesse capítulo também. Então, quem está snifando uma rede, eles vão procurar vários protocolos muito interessantes. Internet, HTTP, FTP, SMTP, POP. Beleza? Então, é importante se conhecer o comportamento desse protocolo. Beleza? Bom, eu também tenho uma playlist teórica de redes. Porque um hacker não pode simplesmente sair digitando, não é isso? E comandos e achar que está abafando. Cara, tem que ter conhecimento profundo de redes. Quer dizer, eu tenho uma playlist fudidaça, fudidaça nessa questão do Turnable. Bom, vamos lá. O serviço de e-mail também, caso você queira, e nós, hackers, precisamos de ter o conhecimento de como montar caixas de e-mail. Eu tenho um segundo livro, que está na descrição desse vídeo também, que eu ensino vocês a montar o seu próprio servidor de e-mail. Por que isso é importante? Bom, isso é importante porque, em muitos casos, você vai ter que fazer um phishing e aí você vai contratar um serviço de e-mail e, desculpe, um serviço mais bare metal ainda, digamos que você vai até contratar uma máquina virtual, uma coisa bem simples e trivial. E você vai querer fazer a instalação do seu próprio serviço de e-mail lá dentro. Ok? Então, eu ensino no capítulo de Linux, lá no livro de Linux, como fazer a instalação do PostFix, está na descrição do livro de Linux. Cara, você tem que saber tudo isso e mais um pouco. Olha só, aqui eu tenho uma imagem obtida da internet, ela não é minha. Veja que ela está até bonita. As minhas são feitas aqui no Paint. SMTP, então, é utilizado ali do cara que está me enviando para o servidor. Durante todo o trânsito da internet entre os servidores, é SMTP também. Pop e Map. Dá uma olhada também, que eu tenho um vídeo que mostra os primeiros ataques do grupo Lázaros. Na verdade, Lázaros é uma playlist do meu canal. Já tem alguns vídeos lá. E eles começam justamente obtendo informações de caixa de e-mail lá do escritório oficial do Dalai Lama, né? Não sei se pronunciei corretamente. Bom, quais são os problemas do e-mail no caso da privacidade e do ser humano? Bom, quando o e-mail está em trânsito, usuário e senha pode ser transmitido e, naturalmente, esse usuário e-mail, além de ser utilizado até para se fazer depois você hacker, como se fosse aquela pessoa que você capturou as credenciais, você quebra a identidade da pessoa, É muito comum também que se tenha colocado usuário e senha na caixa de e-mail igual usuário e senha do acesso aos servidores, FTP, entre outros. Deu uma porrada no mouse aqui. Por que isso? Por que? Galera, TI, preguiça, cara. Tem muita gente na TI que é preguiça. Tem preguiça de fazer um serviço ali melhor. O que eles fazem? Eles criam um usuário e senha e saem metendo em tudo quanto é serviço na infraestrutura e depois manda para o cara. Olha como a nossa TI é útil e eficiente. Seu usuário de FTP é tal e senha é tal. Também serve para acessar servidores, também serve para e-mail. Aí você faz isso. O usuário pensa, cara, mesmo usuário e senha para tudo, que legal, minha vida vai ser mais fácil. O hacker pensa também a mesma coisa. Porra, que legal. Minha vida vai ser mais fácil. Ser criptografado, faltou um R, né? Ser criptografado. Então, falha de segurança por perda de compromisso, de chave, né? Ah, ser criptografado não estava correto. E meio que tem que ser criptografado. Mas ser criptografado pode ter falha na perda de compromisso, de chave. Cara, uma vez me assustou. Eu trabalhava numa empresa e, de repente, eu recebi, comecei a receber os certificados. Estudando na empresa, cara. Privado e público, só porque eu era programador. Você está louco, cara? Não é assim não, meu. Eu já falei e bato nessa tecla que certificado é algo que tem que ter um cuidado extremo dentro de uma organização. Falha de segurança nos servidores que armazenam a mensagem. É, cara. Eu posso muito bem explorar lá um servidor Linux, entrar nele e obter, a partir dos diretórios do Postfix, o que as pessoas estão trocando de mensagem. Lógico. Se não tiver criptografado. Lógico. Log de troca de mensagens é um outro problema. Por quê? Muitas vezes não importa o que está no texto. Mas o que importa é com quem esse hacker se comunicou. Com quem esse script kit se comunicou. Geralmente os script kits caem primeiro, tá? E aí é só pegar... Essa é a ponta do fio da meada. É o script kit, é o ponto do fio da meada. Vou fazer isso aí um jargão, tá? E aí é fácil chegar no resto. E naturalmente... O mais inusitado... Puta que pariu! O nosso amigo... Governo! Não, eu tenho que colocar aqui uma corzinha aqui. Cara que vai te fuder, cara. É, cara. O que não serve pra nada e vai te fuder. Essa é a verdade. Vou colocar aqui um... Merece, cara. Merece, 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 merece. Merece. Caramba. Tô apanhando a ferramenta, hein? Quem vai lhe fuder? É esse cara aqui, meu. Esse cara aqui é foda. Esse cara é foda. Você vai deixar rastro do que você faz? Ah, mas eu não faço nada de legal. Primeira coisa. Legalidade é o que eles querem que seja. Não é o que você... Então você já se fudeu. Ou falei palavrão, foi mal. Lembrando, galera. Estamos no Odyssey, tá? Estamos no Odyssey. O Odyssey não tem censura não até então. Então é o seguinte. E aí eles vão interpretar tudo do jeito que eles querem, tá? E o que hoje pode não ser um crime, no futuro pode ser um crime. Lembrando que o próprio fato de estar se comunicando com um criminoso, talvez isso seja um crime. Então tome cuidado você, tá? Pra quem você manda e-mail. Com a criptografia, né? Entre quem envia e quem recebe, O problema 3 e problema 2, né? É resolvido com o problema da criptografia, né? E naturalmente o problema 1 também é resolvido. Tá mal escrito pra caramba o meu livro. É que eu fico escrevendo de madrugada. Então é o seguinte. Metendo uma criptografia, o e-mail entra no trânsito da mensagem entre os servidores, né? Então entre os servidores tem uma criptografia. Ou isso é show de bola. Se eu tenho uma criptografia entre quem tá enviando e recebendo, Melhora pra caramba o negócio, Ok? Por que há uma certa diferença? Porque é o seguinte. Aqui que se eu criptografo do sender ao receive, Eu posso fazer uma criptografia, Inclusive, né? Ocultando o corpo da mensagem, Mas mantendo os headers. Aqui eu poderia ter uma criptografia entre os servidores, Ocultando os headers também. Então eu posso ter uma criptografia dentro de outra criptografia. Então se tem um governo aqui no meio, na internet, Verificando tudo, Ele não sabe o que os dois servidores estão falando. E mesmo que o governo invada os servidores, Ele pode saber talvez quem está se comunicando com quem pelo header. Mas, ou pelo menos o corpo da mensagem está criptografado. É o que acontece na ProtonMeio. É isso? Legal, falha de segurança na armazenagem de mensagens, Se está criptografado, lógico, né? E, cara, Servidor zero log, cara. Zero log vai ajudar bastante no item 4 e 5, né? Então pode ser que, se tudo está criptografado, O servidor não guarda mensagem de quem está se comunicando com quem, E você apaga do servidor, E o servidor realmente apaga do servidor, né? Tudo, todos os artefatos, É natural que você resolve o problema 4 e 5, beleza? Momentaneamente, lógico. Nós vamos, depois desse vídeo, Para um outro vídeo, Que é o caso do ProtonMeio. Embora todo mundo já sabe o que tem acontecido, Eu vou colocar a minha visão sobre o que aconteceu no ProtonMeio, Minhas críticas, E para quem não sabe, É um vídeo interessante que mostra como que o governo pode quebrar a privacidade, De uma pessoa. E vocês lembram da crítica que eu acabei de falar, Fazer sobre o governo, Que ele pode inventar o que é crime? Nós vamos ver aí, também, A questão de uma pessoa que foi acusada de um crime, Que eu não vejo como um crime. Afinal, falar de assuntos climáticos, Para mim, não é crime. Para conversar com pessoas comuns, Os hackers utilizam e-mails Para conversar com pessoas comuns. Por quê? Isso é um problema do hacker, tá? O hacker, ele vai imaginar Que ele vai se comunicar com as pessoas comuns, Com o quê? Com o XMPP? Usuário comum nem tem noção Que existe algo além de Telegram e WhatsApp, meu filho. Se você fala em signal para o usuário comum, Ele já vai achar a coisa mais maluca do mundo. E existe coisa muito melhor, Chamada XMPP. Só que requer um pouco de conhecimento. E vá aqui, vá aqui, Mais uma dica sobre o XMPP. Toda interface do XMPP com o usuário é um lixo, É ruim demais. Mas, XMPP é muito bom na parte teórica. Mas nós não vamos querer que todo mundo saiba o que é esse treco. Por quê não? Eles não precisam. É isso? Então, Nós vamos nos comunicar com pessoas comuns, Utilizando, então, o quê? E-mail. Então, você vai abrir uma caixa de e-mail, Você vai contratar um servidor, Instalar o PostFix, Conforme eu falei, Você vai pegar uma caixa de e-mail do ProtonMail, Ou você vai criar umas contas falsas, Com vários perfis falsos, Documentos falsos, Dá-se ao jeito. E a partir dali, Você cria a caixa de e-mail, E se comunica com pessoas comuns. Todo sistema pede um maldito e-mail. Menos Cyber Security Online, É o site que eu estou desenvolvendo aí, né? Não pede e-mail, tá ok? Mas, porra, Quase tudo pede na internet. Você vai fazer qualquer cadastro, Daqui a uns dias, Os caras vão exigir e-mail, Até para você entrar no site, Do jeito que eu estou vendo. Cara, ridículo, Idiota esse negócio. Então, você vai criar lá uma caixa de e-mail avulsa, Temporária, E vai fazer o cadastro. E-mail on deck, Também tem a questão ali do Yuppi Mail. Bom, Se passar por um ser humano normal, Interagir com algum mecanismo, Tá ok? Então, eu posso Me passar Como um ser humano normal, E estar ali me comunicando ali, Com outros seres humanos normais. Ou ataques, Principalmente o phishing, Utilizando e-mail. Beleza? Vamos lá. Para esses fins, Utilizamos e-mail. Pode lidar se o serviço é criptografado, Então, se você vai Ali utilizar um e-mail, Você é usuário comum, Se o serviço de e-mail é criptografado, Vai resolver vários problemas, Se for. Se utiliza algum protocolo, SSL ou TLS, Durante o trânsito, Durante o trânsito, Ser criptografado é o corpo da mensagem, SSL e TLS é durante o trânsito, É uma criptografia e um acordo, De autenticidade, inclusive, Dentro do trânsito da mensagem. Ter uma interface web nunca usa Outlook, cara. Nossa senhora. Vamos lá. E-mail é uma coisa Que a maioria das vezes Está mal configurado nas organizações E nem sempre elas passam Pelas regras de segurança. Então, imagine o seguinte, Por que e-mail é um vetor de ataque Para vários grupos hackers? Por quê? Por um motivo simples, Essas regras não são tão bem aplicadas Às caixas de e-mail. E outra coisa, Você leva todo o mal, Você transporta todo o mal De fora da internet, Desculpe, De fora da sua empresa, Na internet, Para dentro da tua empresa. Você leva o mal lá para dentro. Então, a partir dali, O mal já está dentro da sua empresa. Então, você utiliza a interface web. E nada, nada de log. Pelo amor de Deus, Zero log. Procure serviços assim, tá? Bom, no próximo vídeo, Eu vou falar sobre o caso Proton Meio, Que é uma quebra da privacidade, Expondo informações. Prisão ilegal, No meu ponto de vista. Porque se o indivíduo era, Conforme falam, Somente um ativista climático, Ele tem todo o direito De estar lutando, né? Pela causa dele. Entende? Ele é um ativista. Ativismo. Galera, Ativismo É classificado como terrorismo. Qualquer tipo de ativismo, Nos países, Nas máfias, É classificado como terrorismo. E aplica-se as leis Antiterrorismo. Nos ativistas. Então, se tiver um ativista aqui, Ativista do tipo, É... Powerpoint. Powerpoint. Eu sou um ativista Powerpoint. Cara, Se você quer uma comunidade De ativismo Powerpoint, Você vai ser classificado Como um terrorista. Porque você é um ativista. E aí, Aplica-se as leis Terroristas. Ah, Antiterrorismo. E aí, Eu falo, Se você não chama atenção De ninguém, Não vai acontecer nada. Mas se você chama atenção De alguém, Principalmente alguém Que é da máfia, Fudeu a tua vida. Essa é a verdade. Beleza? Próximo vídeo Vamos falar Do caso ProtonMail. Mas vamos lá. Recomendo sempre Que utilize um VPN Ou um proxy, Tá? Utilize bastante VPN e proxy Além ali Do que já foi Recomendado. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.